Oi gente, meu nome é Katelyn e eu tô aqui pra falar sobre o Wallplay, o novo streaming que já está no Brasil, que já está funcionando, mas muita gente ainda não conhece e ele tem vários conteúdos bem legais que podem ser bons pra você. Por isso nesse vídeo eu vim fazer aqui o tour pelo aplicativo do Wallplay pra você conhecer todos os filmes, as séries, os programas no geral que você pode ter acesso fazendo a sua assinatura a esse novo streaming. Eu vou mostrar pra vocês todo o aplicativo por dentro e também os planos e opções, os valores, tudo o que você precisa saber antes de estar assinando o streaming. E se você tiver interesse em assinar o streaming, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo pra você conferir todos os detalhes e você terá direito a 7 dias grátis pra que você possa conhecer bastante o conteúdo da plataforma e ver se você realmente gosta. Então vamos para o tour pelo aplicativo onde eu vou mostrar também os planos e os valores e tudo o que você precisa saber. Então gente, estamos aqui com a Home do Wallplay, o aplicativo para o celular e bem aqui no banner principal a gente tem os destaques do aplicativo. Então aqui ó, o conto de Aya, né, que é da Handmaid's Tale, a culpa é do Cabral, a gente tem aqui a Batulha Canina, conteúdos que, né, estão em destaque, então vai mudar sempre esse conteúdo aqui de cima. E gente, esses conteúdos são só os principais e você pode estar marcando aqui as coisas na sua lista. Então ó, vou adicionar aqui na minha lista o que eu gosto, deixa eu ver, ah, eu quero assistir o conto de Aya, eu vou colocando na minha lista e você pode remover também. Descendo aqui tem os canais, gente, porque o Wallplay te dá acesso a canais ao vivo, tá? Dependendo do seu plano. Gente, antes de continuar, lembrando, fica nesse vídeo até o final que eu vou colocar os preços dos planos e vou mostrar como funciona tudo pra vocês, tá bom? Então, voltando aqui aos canais, tem o Sony Channel, a XM, Paramount, é, Paramount o canal, né, o Paramount Plus também, que é o streaming. Enfim, tem várias coisas, tá, NBA, Bande News, Bande Esportes, várias coisas. Aqui embaixo tem as séries, tá, que você pode ver as séries do Carrossel aqui, ó, CSI, Dexter, For Life, as séries principais, a The Office. Mas não tem só isso, gente, vocês podem clicar em ver todos e vai aparecer mais séries aqui pra vocês. Lembrando que tem os selinhos, gente, ó, selo Paramount Plus aqui nesse grande hotel. Aqui embaixo, selo History, selo AXM, então vocês podem ver da onde que é cada conteúdo, tá? Então, ó, tem bastante coisa legal se vocês forem vendo aí, tá, gente? Bom, algumas coisas que tem contratos podem ser que saiam ou que cheguem, porque sabe que atualmente tá nessa loucura de streamings, né? Como, por exemplo, Riverdale, que passou aqui, provavelmente vai pra HBO Max, mas tudo bem. iCarly, o novo especial, né, o Revival, que é da Paramount Plus, tá disponível no Allplay. Então, aqui eu coloquei já na minha lista, eu posso remover, colocar de novo, enfim. Aqui tem uma breve descrição do que que é esse programa e aqui, ó, tem só uma temporada e cinco episódios, que é o que realmente tem, né, hoje em dia, dessa série. Então, aqui você pode assistir, é só clicar que já começa a passar, tá, os episódios. E aqui embaixo tem sugestões, se eu gosto de iCarly, eu provavelmente posso gostar desses conteúdos aqui embaixo também, tá? Que são conteúdos que também estão disponíveis aqui no Allplay. Gente, foi muito bom aparecer Space Jam, que eu quero mostrar pra vocês que o Allplay tem um diferencial também. Além de todo o conteúdo on-demand, né, que é do streaming, a gente tem conteúdos para aluguel. Então, aqui é o Space Jam, vocês sabem que é um filme que está na HBO Max, mas se você não tem HBO Max, você quer muito assistir esse filme, como você tem o Allplay, você pode só estar alugando, tá? Eu vou colocar aqui na minha lista também, pra eu ver depois. E você pode alugar esse filme, aquele sistema antigo, né, que a gente tinha das locadoras. A mesma coisa com o Esquadrão Suicida, que já está aqui, também está nos cinemas aí, vários cinemas do Brasil. Então, tem várias coisas aqui. Nem tudo é aluguel, tá, gente? Não é isso. Algumas coisas só são aluguel. É uma opção a mais, é algo extra que tem no streaming que você pode usar ou não. Filmes do seu pacote, então aqui são filmes que eu posso assistir, né? Cada plano, gente, vai ter algumas diferenças. São vários planos, tá? Diferente de alguns streamings que só tem um plano único, esse aqui tem vários. Por isso que é importante você estar conhecendo as opções todas. Coisas que estão em alta, né? Sempre tem, todo streaming tem. Parte infantil, ó, Patrulha Canina, Bob Esponja, os Pinguins de Madagascar, Como Treinar o Seu Dragão, ó, tem vários conteúdos. E se você clicar aqui, assim como os outros, você vai ver mais conteúdos bacanas, tá? Então, e o diferencial é que tem shows no All Play, tá, gente? Não é só filmes e séries. Então aqui nós temos alguns shows que você pode ver se você gosta, tá bom? Que pode ser bem interessante pra você. Vou passar só os principais, tá? Se shows é stand-up, enfim, são vários tipos de shows que você pode gostar. E tem realities, né, gente? Que tá bastante em alta. De férias com ex, a versão Brasil, Shark Tank Brasil. Tem várias coisas bem bacanas que vocês podem curtir. E aqui tem os adicionados recentemente, não são as coisas novas. Então aqui, por exemplo, tem a quarta temporada de O Conto Diário. Então você pode ir passando e vendo o que tem de novidade. E aqui embaixo vai ter a sua lista. E é assim que a gente termina a nossa home, tá? Então aqui eu coloquei na minha lista alguns conteúdos que eu mostrei pra vocês. Coloquei só esses quatro, mas aqui eu consigo ver as coisas que eu gosto. Então você fica separadinho pra você e os seus gostos. Essa é a nossa home. E aqui nós temos o menu lateral. O início, essa é a parte do ao vivo, que é a parte que você vai ter alguns planos e outros não. Vou explicar tudo certinho. Filmes e séries. Canais de filmes e séries. Então aqui, ó, Warner, Sony, XM, Paramount Channel, E&E, Lifetime, enfim, vários canais. Documentários também estão ali em filmes e séries, né, History, enfim. Notícias. Esportes, que na verdade eu tenho, né, nesse meu plano eu tenho aqui. Variedades, então tem coisas diferentes, tá, que vocês podem gostar. Músicas, MTV Live e Infantil. Tem Nick Long, Nick Jr., várias coisas. Inclusive, se você clicar, vou clicar aqui no Band News, por exemplo, só pra vocês verem. Se você clicar, ele já vira a tela automaticamente, tá, então vou deixar aqui só pra vocês verem como tá ficando. E ele já começa a programação. Então você vê aqui uma vinhetinha do Allplay e como eu cliquei no Band News, já vai começar a passar as notícias. Enfim, nós temos aqui, eu vou tirar, tá, porque não é interessante pra vocês, mas só pra vocês verem o que acontece. E realmente você pode assistir os canais ao vivo clicando aqui. O que mais que nós temos, gente? É, canais. Nós temos aqui os canais. Na verdade eu pulei um, né, tinha um assistir antes. Mas enfim, aqui tem os canais que vai estar no seu plano. O assistir você vai ter as categorias, instalação e aventura, comédia, drama, família. Enfim, suspense e terror, por exemplo, você clica aqui, tem alguns conteúdos bem bacanas, tá bom? É, minha lista, então vai ter as coisas que eu coloquei aqui. Minhas locações, é o que que eu aluguei. Nesse caso eu não aluguei nada, mas se tivesse estaria aqui, por exemplo, Space Jam. E minha conta vai ser as configurações da sua conta, né, o de sempre, que tem em todo o aplicativo. Então é isso, gente. E agora vamos ver os preços e os planos do Allplay. Então vamos falar sobre o que todo mundo quer saber, que é qual é o valor do Allplay. Gente, tô aqui com a tela aberta dos planos, que vocês podem estar assinando por essa tela. E o link tá na descrição desse vídeo. Vai pelo link pra vocês conferirem com 7 dias grátis. Gente, ó, os planos, eles vão desde R$21,90, perdão, até R$69,90. Como vocês podem ver aqui, o mais barato R$21,90, você tem acesso a todo o conteúdo on-demand, que é a mesma coisa que streaming. Então você vai ter acesso ao Paramount Plus, né, que é um dos principais destaques aí, junto com o Allplay e mais esses outros conteúdos aqui que vocês conseguem ver, tá bom? E nós temos aí os planos mais elaborados, que já são bem mais caros, que são os combos cinema e os combos torcedor. Eles são muito parecidos, mas eles têm focos diferentes, tá? O combo cinema, você vai ter acesso aos conteúdos ao vivo, voltados pra filmes e séries. Então aqui, coisa da Warner, AXN, Sony, A&E, History, Lifetime, E, Nick Jr., MTV, enfim. Vocês vão ter todos esses conteúdos aqui, inclusive o Paramount, o Paramount Channel e o Paramount Plus, que é a parte on-demand, se mantém pra todos os planos, tá bom? Muito importante falar isso. Já o plano torcedor, ele já é voltado pra quem quer esportes, quem quer ver futebol, basquete, essas coisas. Então a gente tem aqui, Nordeste FC, Estádio TNC Sports, NBA, enfim. E lembrando, né, que além dos esportes, tem também a parte de notícias, tá? Tem o Bande Esportes, tem o Bande News, enfim, a mesma coisa que tem no cinema, mas não tem a parte de filmes e séries que eu falei antes, tá? Então esses planos são muito parecidos, só muda o seu foco. E o plano mais top, mais completo de todos, é o Família, que é R$69,90 por mês, tá? E você tem todo o conteúdo ao vivo, esportes, cinema, tudo. E também a parte on-demand. Pelo que eu tô vendo aqui, parece que você só não tem acesso ao NBA, tá? Pode ter mudado, enfim, essas coisas mudam sempre. Então por isso, entrem no link, porque vai que você tá vendo esse vídeo, né, já mudou. Então assim, entra no link que tá aí na descrição e tire todas as suas dúvidas, tá bom? Só pra falar rapidinho, todos os planos permitem 4 perfis, 4 telas simultâneas e todos eles têm direito a 7 dias de teste, tá bom? Então testem o AllPlay antes de decidirem. Testem, clica aí no link da descrição, veja se vocês gostam e se gostarem, vocês assinem, porque pode valer muito a pena pra você. Lembrando que o Lite, que é R$21,90, um preço bem acessível, perto dos outros streamings, já vai contar com todo o conteúdo do AllPlay e também do Paramount Plus. Sai mais barato do que querer assinar os dois. Então se você ainda não assinou o Paramount Plus ou se você assinou, mas quer parar de assinar, compensa o AllPlay porque você vai ter os dois juntos só por R$21,90, sendo que só o Paramount Plus já é R$19,90, tá? Então fica a dica aí e eu espero que vocês gostem. E aí, gente, gostaram do aplicativo? O que vocês acharam dos filmes, das séries, dos realities, de tudo aí que tem de opção no AllPlay? Deixa aí nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like, né, que ajuda muito a gente. E também se inscreve no canal e envia esse vídeo para aquelas pessoas que você conhece que ainda não conhecem o AllPlay e querem conhecer um pouco mais dessa nova plataforma. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E aqui do lado vai ter algumas outras opções de vídeos parecidos para você estar conferindo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!